Oi, 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 amigos meus, amigas minhas, eis que eu saí do meu amigo Braulio para o nosso trabalho de todos os dias, que é recolher o que ninguém quer. Ninguém quer, você foi jogado fora, foi desprezado, foi tido como algo inútil, a gente quer. A gente quer você, que está aí abandonado, largado, a gente quer. A gente não tem a menor dúvida de que você nem começou ainda a descobrir as suas utilidades, os seus potenciais, a graça de Deus operante em você. Meu Deus, você se menospreza tanto, seus pais fazem isso, seus irmãos, seus companheiros daquilo que você chamou um dia de mim, igreja, e que desprezam você, porque você se divorciou, porque você não é heterossexual, porque você tem outras escolhas que não coincidem com o padrão moral e, portanto, da maioria, ou porque você é alguém que se interessa por catar lixo humano, você também foi feito em lixo, a gente sabe exatamente como é que é, de onde você está vindo, e às vezes você é tratado como lixo por causa das suas crenças, você é tratado como um herege, mas não faz mal, meu amigo, minha amiga, ou pode ser que você seja aquele desprezado porque não tem fé, porque não entendeu ainda o significado de nada e é melhor não entendendo, não fingir que entendeu. O seio seguinte começou agora o grande recolhimento do amor de Deus. Se você não for orgulhoso, orgulhosa, você vai se deixar achar, vai se deixar amar, vai se deixar colher com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.